Emagrecimento em 2022. Eu vou dar cinco dicas para você conseguir cumprir as suas promessas de fim de ano de emagrecimento. Porque, olha só, você já parou para pensar que quantos anos você vem prometendo na virada de ano que você vai emagrecer, que você vai ter resultado, quantos anos você promete isso? Então, o que eu quero dizer é, porque você só faz promessa e você não pensa nessas cinco dicas que eu vou te dar aqui hoje para você ter sucesso na sua promessa de emagrecimento. Então, se você se identificou com o que eu falei aqui hoje, aqui agora, que você sempre promete, 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 mas nunca consegue ter resultado eficiente, efetivo, consegue ter um emagrecimento definitivo, então fica tranquila, fica calma, que você não está sozinho. Estamos todos aqui no mesmo barco e eu vou ensinar hoje cinco dicas cruciais para você conseguir cumprir essas promessas de emagrecimento de fim de ano, tá bom? Você não está sozinho. Muitas mulheres, assim como você, passam pela mesma dificuldade, tá? Então, eu sei, você promete com a melhor das intenções. Você promete pensando na sua saúde, na sua autoestima, em se sentir bonita, em se sentir atraente, em se valorizar e se colocar em primeiro lugar. São ótimas intenções, só que intenções sem programação, sem organização, sem metodologia, sem objetivo específico, é apenas ilusão. Bom, entendido sobre isso, eu preciso que você saiba que essas ações, essas cinco dicas que eu vou dar aqui para você, não é dica de autoajuda, tá? Não é nenhum tipo de tratamento específico, não vou falar de remédio, não vou falar nem nada disso. Eu vou te dar dicas práticas para você já começar a colocar em prática aí na sua vida, tá bom? E também não são diquinhas motivacionais não, tá? Claro, vai ter um momento específico onde eu vou falar sobre técnicas mentais de emagrecimento, mas não é isso hoje. Porque para você começar 2022 com o pé direito, você precisa ter muito claro tudo que eu vou trazer aqui para você. Então, essas cinco dicas, elas são ações e atitudes que eu vou te ensinar e que eu quero que vocês já saiam daqui aplicando, com aplicação prática. Então, a primeira dica é não faça nada sozinha. Como assim, doutor Renan? Olha só, os maiores erros que as mulheres cometem na tentativa de emagrecer foram por conta própria. Você compra remédio com o seu amigo da farmácia que não pede receita. Você compra coisinhas na internet achando que vão te secar. Você faz dieta por conta própria. Você pega a dieta da amiga. Você pega a dieta na internet. Você compra produtos fit. Você vai lá na loja que vende grão, cereais, sementes aí da sua cidade. Gasta uma fortuna. Só que você nem sabe como utilizar aquilo. E você nem sabe que semente tem caloria. E você se entope de castanha, de damasco, de tâmara, que são produtos caros e são calóricos. E talvez podem ser inimigos do seu emagrecimento se utilizados da forma errada. Então, quando eu digo para você não fazer nada por conta, não fazer nada sozinha, para com isso. Quantas vezes você tentou fazer dieta por conta própria? Quantas vezes você tomou remédio para emagrecer por conta própria? Quantas vezes você passou a comer só proteína e salada no almoço? Quantas vezes você parou de jantar? Ouvi falar que tem que parar de jantar às seis da tarde. Quantas vezes você tentou fazer jejum intermitente? Para. De uma vez. Por todas. Porque isso dá errado. Isso até dura por um tempo. Você no primeiro momento vai até perder uns quilinhos, talvez sim. Só que você vai ter um reganho de peso. Quantas de vocês já tentou estratégias por conta própria? Essas que eu falei agora. Comenta aqui para mim. Para de fazer por conta própria, gente. Por quê? Quando você pega... Quando você pega, por exemplo, seu carro vai lá, estraga. Você leva no mecânico. O seu cachorro adoece. Você leva no veterinário. Você precisa fazer uma cirurgia. Você vai no cirurgião. Você sentiu o coração batendo mais rápido um pouquinho. Vai no cardiologista. Por que que o emagrecimento seria diferente? Você acha que emagrecimento é só dieta? Você acha que emagrecimento é só tomar remédio? É só fechar a boca? Quem fala que para emagrecer é só fechar a boca? Isso é a maior burrice que existe. Ignorância. Sem entender o principal. A base hormonal metabólica. Existem vários, dezenas de hormônios responsáveis por deixar seu metabolismo lento. Existem vários hormônios responsáveis por fazer com que você sinta os sintomas que você sente. Você se sente cansada, cabelo, unha fraco, sem energia, transpira demais, ou a pele é muito seca, mãos e pés mais frios, gelados, intestino não funciona, sono alterado. Já parou para pensar que são sintomas em que você não dá a devida atenção a esses sintomas? Pois é. Então, o que eu quero dizer? Você leva seu cachorro no veterinário, quando ele está com problema. Você leva seu carro no mecânico. Você... Coração deu uma batidinha diferente e você já está no cardiologista. Novamente, por que o emagrecimento vai ser diferente? Existe técnica para você emagrecer. Existe sequência de dieta para você emagrecer. Existe o momento certo de fazer uma dieta mais restritiva. Existe o momento certo de acrescentar carboidrato. Você já parou para pensar nisso? Pois é. Eu estou aqui, gente, estudando. Vamos pôr. Ah, já tenho mais de 12 anos. 12 anos estudando para te ajudar a ter resultado rápido de emagrecimento, te fazer conseguir perder até 20 quilos em 45 dias. E eu te pergunto, é só comer carne com alface, gente? Pelo amor de Deus. É claro que não. Se fosse só comer carne com alface e comer... E fazer jejum... Pelo amor de Deus, gente. Eu não teria gastado 12 anos da minha vida estudando para vir aqui te ensinar sobre emagrecimento, tá? Bom, segunda dica. Então a primeira é não faça nada sozinha. Ponto. Segunda dica. Coloque o emagrecimento como prioridade real na sua vida. Entenda essa palavrinha, real. Você quer emagrecer. Você quer se sentir bonita. Você quer gostar da imagem que você vê no espelho. Você quer colocar um vestido que não cabe a você há muito tempo. Você quer entrar na calça jeans 38, 40. Você só vê isso. Só vê o externo. Mas o emagrecimento é prioridade na nossa vida? Ai, doutor Renan, eu não consigo ficar sem pizza. Ai, doutor Renan, eu não consigo ficar sem o meu pãozinho de manhã. Ai, doutor Renan, à tarde eu tenho que comer um blachinho, eu tenho que comer um bolo. Então, desculpa, o emagrecimento não é uma prioridade real na sua vida. Tá bom? Quando a gente fala sobre prioridade real, é quando é algo muito importante. Você já parou para pensar como que você vai se sentir quando você conquistar o seu emagrecimento? Para para pensar. Fecha o olho aí. Três segundinhos. E se imagina como que você vai ficar quando você atingir o peso que você gostaria. Fecha o olho e imagina. Vamos lá. Qual a sensação que te dá de conquista, de vitória, de que você é capaz, de que você chegou lá onde você queria? Sabe o que é o problema? A grande maioria de vocês aqui se auto-sabotam simplesmente por não colocar o emagrecimento como uma prioridade real de vida. Entendam isso. Emagrecer é importante não só para a sua estética, mas para você prevenir dezenas de doenças lá no futuro. Você que tem aí algum parente, alguma tia, uma avó, que está aí debilitada, que está aí acamada, com osteoporose, cheia de problema, isso tudo poderia ter sido evitado com a mudança de estilo de vida no passado dessa pessoa. O que pode acontecer com você. Então, por isso eu digo, coloque como prioridade real, tá bom? Então, para para pensar, né? Você fala, ai, doutor Renan, emagrecer é caro, ai meu Deus, eu tenho que me dedicar, eu tenho que mudar minha alimentação. Então, coloca na ponta do lápis. Eu quero te propor isso. Eu quero que você coloque na ponta do lápis tudo que é supérfluo para você. Tudo que é supérfluo. Comer lanche, sair para barzinho, tudo que é supérfluo. Coloca na ponta do lápis. Então, vamos pegar uma coisa que é possível você trocar. Uma pizza. Vamos supor que, coloca na ponta do lápis, coloca o valor da pizza. Quanto de pizza ou lanche, por exemplo, que você come aí no mês? De porcaria. Cem reais. Troca. Entendeu? Então, você vai pegar. Eu quero te propor uma troca. Você pega, pega cem reais, investe na sua saúde. Porque, olha, a partir do momento que o emagrecimento é prioridade na sua vida, você investe nisso. Deixa eu parar para pensar. Vamos pensar de uma forma diferente. Porque se o emagrecimento não é uma prioridade na sua vida, então sabe o que é prioridade na sua vida? Engordar. Ah, doutor, engordar não é prioridade na minha vida. É sim. Sabe por quê? Porque você investe dinheiro em alimentos que te engordam. Você investe dinheiro no docinho. Você gasta seu dinheiro com bolachinha. Você investe seu dinheiro em pizza, em lanche. Ah, doutor, mas isso me dá prazer. Nada dá mais prazer do que você se olhar no espelho e falar assim, pô, tô gata, tô linda, tô maravilhosa. Desculpa, não tem prazer de pizza que consiga bater. O prazer de se sentir linda, de se sentir atraente, de se sentir amada, de você se amar. Então, eu digo, hoje você é uma investidora do seu sobrepeso. Você investe na sua gordurinha que você ganha. Você investe em cada quilo da sua balança. Só que você acha que isso tudo que você faz é por prazer. Então, vamos mudar essa mente de gordinha pra mente, pra uma mentalidade magra? Porque a mentalidade magra, peraí, vamos reverter esses valores que estão totalmente invertidos. pare de investir no seu sobrepeso. Coloque o seu emagrecimento como uma real prioridade. Então, essa é a segunda dica. Terceira dica. Procure seguir profissionais que utilizam metodologias no 3PSD. 3PSD é uma forma que eu utilizei pra chamar o meu método de emagrecimento. Por quê? É um método, todo método de emagrecimento, que é baseado nos três pilares do sucesso do emagrecimento, que é o 3PSD. Quais são os três pilares do sucesso do emagrecimento? Mente, alimentação e base hormonal metabólica. Então, só tratar um desses pontos, por isso que eu digo, não adianta você ir só na Nutri. A Nutri não pediu um exame pra você. A Nutri perguntou o que você gosta, o que você não gosta, você faz atividade física, sua rotina, bater um papo, mas não perguntou como é seu sono, como é seu intestino, não perguntou energia, disposição, cabelo, menstruação, não perguntou nada disso pra você. E aí você fala, ah, doutor Renan, mas eu faço tratamento com psicólogo há muito tempo, eu vou no coach, enfim. Olha, quando você cuida só da sua mentalidade, sem cuidar da sua alimentação e sem cuidar desses problemas metabólicos que você tem, você não vai emagrecer. Entendam, apenas metodologia baseada no 3 PSD vai trazer resultado de emagrecimento definitivo. Porque o nosso corpo é uma engrenagem e tudo tem que estar alinhado. Você tem que ter uma alimentação forte, poderosa, aliada aos problemas metabólicos que você tenha e uma estratégia de mudança de mentalidade pra que você instale tudo isso que você está fazendo como hábito de vida. Já parou pra pensar quantas vezes você buscou remédio, cirurgia, ou às vezes você até tem cirurgia bariátrica como uma luz no fim do túnel, ou talvez você já utilizou essa luz no fim do túnel, talvez você já tenha feito cirurgia bariátrica. Só que para pra pensar uma coisa comigo. Você está aqui hoje, você não teve resultado ainda. Você tem que olhar pra esses três fatores. Não adianta só tomar remédio, não adianta só tratar a base hormonometabólica se a sua alimentação não caminha com você. Não adianta você ter uma mente magra se você tem uma resistência insulínica que não é tratada, uma tireoide maltratada. Se você tem insônia, não adianta. Então, sempre busque emagrecimento com profissionais que utilizam a metodologia 3 PSD. Bom, então, eu sei que você já tentou dieta, eu sei que você já tentou estratégias rápidas de emagrecimento, remédios mágicos que aparecem por aí. Deu certo? Não deu certo, porque você não fez o caminho correto de emagrecimento. Não adianta você também só querer fazer restrição alimentar. Você faz restrição alimentar, você vai emagrecer no primeiro momento. Você perde uns quilos, só que daqui a pouco vem compulsão, vem ansiedade, problemas metabólicos começam a florar, de repente você corta muito a alimentação, você bloqueia mais ainda a sua tireoide, e aí você começa a ter um ganho de peso mais acelerado. Por isso eu digo, você tem que se apoiar nessa metodologia 3 PSD, tá bom? Quarta dica, faça uma ação de comprometimento. Bom, quando você fala que vai emagrecer, na verdade você fala na sua cabeça. Quantas de vocês aqui já tentou emagrecer e falou assim, não vou falar para ninguém, porque eu quero que ninguém saiba que eu estou emagrecendo, porque senão ficam de olho gordo. Eu quero aparecer magra para todo mundo. Não vou falar para ninguém. Esse é o maior erro que existe. Você não pode cometer esse erro nunca mais. Ah, doutor Renan, mas eu não gosto de falar que estou de dieta, parece que as pessoas ficam me instigando para comer as coisas. É porque você faz da forma errada, tá? Então olha só, você tem que usar uma estratégia de emagrecimento. Você tem que externalizar o que você quer. É muito, muito vago você chegar, ah gente, não vou comer esse bombom porque eu estou de dieta. Se você chega e fala isso, ninguém leva a sério. Porque vai ser mais uma dieta que você vai fazer, as pessoas te viram fracassar tantas vezes, e aí, o que elas fazem? Oferecem um bolinho, acham que você está sofrendo com a dieta. Por que você tem um monte de sabotador ao seu redor? Porque as pessoas acham que você está em sofrimento. O ser humano tem um instinto altruísta de querer tirar o coleguinha do sofrimento. E às vezes não é por maldade que ele te oferece o bombom. Ele te oferece por, ah, coitada, está de dieta, vou oferecer um bombonzinho, só um, não vai te matar. É porque você utiliza da forma errada. Então, a partir de agora, você vai externalizar de uma forma diferente. Você vai falar para as pessoas que estão ao seu redor, você vai criar aliados. Viu? Você vai criar aliados no seu processo de emagrecimento. Você vai chegar para as pessoas e vai falar assim, olha só, gente, eu estou em uma mudança de alimentação para eu ficar mais feliz, para eu voltar a me amar, para eu gostar da imagem que eu vou passar a ver no espelho e a alimentação que eu estou fazendo está me fazendo muito, muito bem. Estou muito feliz. Então, você vai externalizar, você vai avisar para todo mundo, só que você vai falar que você está feliz, que você está bem, que você está gostando, que você está apaixonada pelo processo. O ser humano, ele consegue falar mal de você pelas costas, ele consegue destruir a sua felicidade pelas costas, mas não na sua cara. O ser humano podre, né? Estou falando todos lá. Mas não na sua cara. Ele nunca vai, na sua cara, destruir a sua felicidade. Peraí, a Maria acabou de assumir que ela está muito feliz com a dieta, com o emagrecimento dela, que ela busca uma felicidade. Quem sou eu para quebrar isso? Porque o ser humano gosta de quebrar o sofrimento, porque a dieta é sofrimento. Mas o ser humano tem um certo bloqueio de quebrar a sua felicidade. Ele pode sair falando mal de você depois. Nossa, que ridícula essa Maria falando que vai ser feliz. É inveja. É recalque, dorzinha de cotovelo. Por isso eu digo, a forma de você externalizar vai fazer com que as pessoas reajam totalmente diferente do que você espera. Por isso, faça da forma correta. Porque eu tenho certeza que você nunca fez dessa forma. Quinta dica para você cumprir a sua promessa de fim de ano de emagrecer em 2022. Busque aliados nesse processo. Esse buscar aliados está muito conectado com a dica número 4. Porque a dica número 4 é para você fazer essa ação de comprometimento, avisar as pessoas, externalizar da forma correta, e agora você vai buscar aliados nesse processo de emagrecimento. Tem uma frase que eu gosto muito que ela tem tudo a ver com o emagrecimento. Se você quer ir rápido, vai sozinha. Viu? Mas se você quer ir mais longe, vai acompanhada. Grava essa frase. Porque é muito fácil. Você está aí sozinha, vai fazer uma dieta, corta tudo, para de comer. Você chega rapidinho, você perde vários quilos. só que você vai se frustrar, você vai ter compulsão, você não tratou o que precisava ser tratado. E você tem o reganho de peso. Agora, quando você tem aliadas, pessoas que estão no mesmo barco, com o mesmo objetivo de emagrecer, no mesmo objetivo de saúde, você consegue ter resultado mais rápido. consegue ter resultado mais duradouro. Você consegue ir muito mais longe. Porque vai ter momento em que você não vai estar legal. E você vai ter as suas amigas para te colocar para cima. Vai ter momento em que a sua amiga não vai estar legal. Eu tenho certeza que você vai ser aquela pessoa. Não, ô, 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 Mariana, vamos lá que eu vou te ajudar. Vem aqui. Não, calma, é assim mesmo, vai dar tudo certo. Olha, é muito mais fácil você conquistar um objetivo quando você está em um ambiente em que todas as pessoas têm o mesmo objetivo. Já para pensar, por exemplo, no seu trabalho ou na sua casa, quando vocês têm um problema e junta todo mundo ali para solucionar aquele problema. Não aparece várias soluções, várias ideias e vocês conseguem crescer juntos? O emagrecimento é a mesma coisa. Se você tiver pessoas, com o mesmo objetivo, que querem emagrecer, que querem saúde, que estão fazendo uma alimentação saudável, que estão cuidando de problemas, descobrindo os problemas, você vai estar em um ambiente em que está todo mundo conversando a mesma língua e você vai ter muito mais resultado. Olha só, então além de fazer esse comprometimento de avisar as pessoas, chama as pessoas. Pera aí, vamos comigo, chama o seu colega de trabalho. Olha, o que você acha? Vamos comigo, vamos aprender sobre o emagrecimento. olha essa alimentação que legal. Fala assim, gente, vamos então a partir de amanhã trazer um café da tarde saudável? Vamos postar todo mundo café da manhã, já que está todo mundo na sua casa, mas a tarde a gente programa cada dia uma traz o lanche saudável? e assim você começa a criar essa rede de conexão de pessoas, de aliadas que vão estar ao seu lado no emagrecimento. Vai ter dia que você vai fracassar? Vai ter dia que você vai fracassar? A gente é ser humano, a gente erra e está tudo bem. Não se culpe por isso, mas se comprometa no dia seguinte se você... isso é melhor do que no dia anterior, tá? E aí, pensando nessas cinco dicas, né? Você sempre gosta de colocar dificuldade nas coisas. Fala, ah, doutor Renan, mas é muito difícil começar, eu tento toda segunda-feira, mas a hora que chega na quarta-feira, eu vacilo. Sabe por quê? Porque você não coloca o seu emagrecimento como prioridade, você é imediatista, você quer resultado para ontem, mas sinto muito de falar, se você quer resultado para ontem, é porque você está querendo só apoiar na alimentação, é porque você está querendo se matar na atividade física achando que você vai emagrecer. Para, para, para de fazer sozinha. Então você aqui já cometeu alguns erros. Se você quiser cumprir sua promessa de emagrecimento na virada de 2022, não esqueça dessas cinco dicas, viu? Para de jeitinho, para de fazer sozinha, busca ajuda, faz acompanhada, porque sim, só assim você vai ter resultado como esses aqui, de perder 26, 17, 19, 30 quilos, o quanto você quiser. Ai, doutor Renan, mas será mesmo que eu vou conseguir sozinha? Eu acho que eu vou tentar mais uma vez, será mesmo que eu não consigo sozinha? Eu vou tentar mais uma vez, já fiz tantas dietas com Nutri e tal. Olha só. Vamos lá. Você fez tantas dietas, você deve ter uma dezena de dietas aí montadas para você. Só que entenda, você tem que seguir uma ciclagem de dietas, uma sequência lógica em que a gente vai fazendo restrição de alguns alimentos, depois a gente acrescenta outros alimentos, a gente desintoxica esse organismo e com todas as estratégias, a gente colocar numa sequência lógica para que seu emagrecimento aconteça e você tenha resultado. Então pare de pegar essas dietas do passado, que isso aí foi feito para você num outro momento de vida. Você hoje está com outros problemas metabólicos, você hoje está dormindo pior, hoje você está com mais deficiência nutricional, hoje sua tireoide está pior, seu intestino funciona menos eficiência, você está perto da menopausa ou passou da menopausa. Em qual momento de vida você está? Por isso eu digo, você precisa dessa análise da base hormonal metabólica, isso é o mais importante, isso é a causa raiz do problema. Então aí, eu não quero que você fique desesperado e saia daqui achando que tem que fazer tudo, procurar quem que eu faço, o que eu procuro, tá? Então olha, se você for mais uma vez buscar fazer as coisas por conta própria, ou mais uma vez buscar só fazer dieta, só fazer exercício, tomar remédio, ah, vou fazer terapia, olha, não que essas coisas não tenham valor, mas eu digo, você que busca um emagrecimento eficiente, não vai dar certo mais uma vez, buscar esses componentes de forma isolada, tá bom? E não é assim que você vai conseguir emagrecer até 20 quilos em 45 dias de forma natural. de forma natural.